E aí Porque o show está prestes a acontecer, minha galera É isso aí, galera Estamos aqui na Arena Vajão Expectativa boa, né? Já são, sem dúvida alguma Exatamente, minha galera 2 horas mais 55 minutos Aqui na belíssima Arena Vajão No Vajão D Da belíssima cidade De Fortuna Maranhão E já eu quero agradecer o Criador Maior, né? Por mais essa grande oportunidade Agradecer a você, torcedor amigo Amigos e amigas que vêm em busca Desse objetivo que é De prestigiar um grande clássico Uma grande decisão Se trata do Roma, do Bom Sossego Versus a belíssima equipe do São José É pega, amigo, é top Se trata de camisa diferenciada Grandes reforços em ambas equipes E você, torcedor, é mais do que especial Então chega pra cá, minha galera Chega pra cá, porque aqui sim Tem moção!